E domingo agora, dia 5 de abril, foi o Domingo de Ramos, a comemoração que dá início à Semana Santa, né, a Semana da Páscoa. E pra falar sobre esse assunto, quais serão as programações aqui pra Sexta-feira Santa, pra o Domingo de Páscoa aqui na cidade de Rolândia, eu estou com o Padre Joel aqui através de uma videochamada. Padre Joel, tudo bom? Olá, tudo bem, Flávio? Tudo bem? Ótimo. Padre, então nós tivemos aí no domingo, né, o Domingo de Ramos, né, que inclusive os fiéis colocaram Ramos, né, nas portas das casas, né, já que nós não estamos, podemos nos reunir, né, e fala pra gente sobre a programação, então, ao longo da semana, a começar pela Sexta-feira Santa. É, na verdade, é, o Domingo de Ramos abre a Semana Santa, né, conforme você falou, e nós temos o que a gente chama de Trito Pascal, que na verdade começa na quinta-feira. A quinta-feira Santa, então à noite, é, em todas as igrejas do mundo, é, a gente celebra a instituição da Ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia, e nesse dia, então, à noite, geralmente que a gente celebra, e dando início, então, àquilo que Jesus sentou com os discípulos, né, antes da, antes da sua entrega. E nós, então, vamos ter na Igreja Matriz, então, todas as paróquias teremos, a celebração da Ceia do Senhor, e, em seguida, a celebração, a gente, até a meia-noite, nós faremos a adoração da Eucaristia. Então, é um dia eucarístico. Aí, depois, à sexta-feira, então, a gente celebra o dia da entrega de Jesus, né, então, a gente fala assim, a Páscoa da Cruz, ou seja, a entrega de Jesus realmente por nós, porque ali ele se faz Eucaristia, ali ele se faz sacerdote, ali mostra o seu amor para conosco. Então, por isso, a entrega na Cruz. E nós temos um gesto, então, de beijar a Cruz. Então, esse gesto de beijar a Cruz significa que a Cruz, antes de Cristo, ela tinha um significado. Após Jesus, a Cruz passa a ter um outro sentido. É a árvore da vida, é o sinal da nossa vitória. E a gente celebra às três horas da tarde. Depois da que nós celebrarmos às três horas da tarde, como esse ano não tem a participação do povo, né, da reunião do povo em torno da celebração, nós iremos, então, aqui na Igreja Matriz fazer uma procissão, uma caminhada, mas motorizada, né, com a imagem de Jesus e tal com a Cruz, Nossa Senhora, mais ou menos lembrando o fato acontecido naquele momento. E, então, nós faremos isso pelas ruas da cidade. Eu acredito que outras paróquias também farão, né, esse gesto. E, depois, então, aí no sábado, nós teremos a Vigília Pascal, que aí é uma celebração com muita luz, né, a luz do fogo, de vela, que celebra, então, é assim, as trevas parece que, não é verdade, na vida da gente, parece que o mal tem hora que é mais forte do que o bem, não é mesmo? Olha essa questão do coronavírus, essas coisas todas, parece que é tão forte que vai vencer a gente. Nós vamos perder. Então, por isso, o sábado santo, no escuro, significa isso. Parece que o mal é mais forte do que o bem. E, aí, então, a gente acende a luz, o sírio, é para dizer o seguinte, que mesmo que as trevas sejam profundas, Cristo é muito maior. Então, Ele destrói as trevas e tornando-se luz. E, aí, então, a gente celebra a Vigília e, no domingo, então, a Páscoa, a Vida Nova. Então, é essa a nossa celebração, a nossa caminhada. Ô, Padre, e a gente sabe que, assim, para os cristãos, a Páscoa é a maior comemoração, é a data mais comemorativa, né? Como que é, Padre, celebrar esse momento tão importante para a Igreja Cristã, nesse momento que nós estamos passando aí de isolamento, de restrição? Como que está sendo tudo isso para vocês? É, ela parece que, em um primeiro momento, dá, assim, um sentido de, parece que de vazio, né? A princípio, parece que a gente está meio sozinho. Mas, graças a todos esses meios que hoje nós temos de comunicação, então, na verdade, a gente acaba se sentindo também em comunhão. Então, eu vejo assim, vazio, mas unido, né? Entendeu? Acho que isso é interessante. Nós não estamos reunidos, né? Está vazio o espaço, mas estamos unidos, porque a gente vê muitos sinais de comunhão, de esperança. Por exemplo, o Domingo de Ramos, quantos arranjos, né? Desde um pequeno galinho aos mais bonitos que colocaram nas portas, esse é sinal de unidade. Nós queremos, no sábado, na quinta-feira, no gesto de lava-pés, pedir às pessoas que coloquem bacia, uma bacia, um jarro, uma toalha, para lavar os pés. Na sexta, o beijo da cruz. No sábado, que assenta conosco uma vela. Então, a gente percebe o seguinte, não estamos reunidos, né? Parece que nós estamos vazios, mas a gente, eu estou me sentindo unido. Quando a gente ouve das pessoas dizendo, olha, eu ouvi isso, eu ouvi isso, eu estive em comunhão. Então, eu acho que a gente poderia usar bem esta frase. Não reunidos, mas unidos. Padre, então, aproveitando, eu peço para que você deixe aí uma mensagem de esperança, uma mensagem de Páscoa para todos que estão nos ouvindo, nesse momento tão delicado, né? Que a humanidade está passando, e também a igreja, né? Que também está sofrendo aí com essas consequências de, por tempo aí, indeterminado, não conseguir aí se reunir. É. A mensagem que eu tenho é do próprio Jesus, né? É Jesus, quando a gente, se a gente olhar, ele crucificado e morto, aí a gente vai dizer assim, aquele que foi a grande esperança, que anunciou o reino, parece que na cruz chegou ao fim. Então, quando é o medo chegar até nós, quando a gente achar que parece que tudo está chegando ao fim, é a gente olhar para a cruz e lembrar que a cruz, ela é apenas um dia, e que ela foi o passo para toda a vida, a Páscoa, a luz, a vida nova. Então, tudo isso vai passar. É como se a gente olhasse no fim do túnel e já visse a luz acesa. E a luz, sem dúvida nenhuma, é o próprio Jesus. Então, eu diria para todos o seguinte, nesta Páscoa, deixemos a palavra de Jesus, que diz assim, coragem, não temas, estou contigo. Padre, muito obrigado pela mensagem, pela entrevista, e nós vamos nos falando aí, conforme a Semana Santa, divulgando aqui os eventos da igreja, que como você falou, não está reunida presencialmente, mas é uma unidade no coração. Muito obrigada, viu, Padre? Isso, até aqui. Deus abençoe e a todos participem conosco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.